É, infelizmente as notícias são desanimadoras. Parece que ele morreu. Galera, não pode ser! Alguém matou o Bebê-Aranha! Quem será que foi esse monstro? Rau, rau, rau! Não me machuque, por favor! Hã? Pera aí! Papai Noel, a.k.a. Santa Claus? O que você está fazendo aqui? O Bebê-Aranha foi um bom garoto esse ano. Eu estava indo dar os presentes de Natal, quando de repente algo preto e pegajoso o matou. Algo preto e pegajoso? Você pode me explicar melhor? Eu só sei que era uma mulher... Que isso, que horror! Vocês viram algo muito rápido e estranho atacou o Papai Noel. Pera aí! Ali em cima é a Mulher Venom! Vamos lá em cima, ver se a gente consegue derrotar ela. Eu não posso deixar que ela acabe com o Bebê-Aranha e nem com o Papai Noel assim. Vai, 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 vai! Eu vou pegar você, Mulher Venom! Levante logo as mãos! Você está presa em nome da lei? Pera aí! Não tem ninguém aqui! Ei, Homem-Aranha! Você está presa em nome da lei por ter matado o Papai Noel e o Bebê-Aranha! Ah, ah! Pera aí, pera aí! Não fui eu não, seu policial! Eu não posso ser preso injustamente! Não fiz isso! Você é o único que está perto do crime! É claro que foi você! Venha, me acompanhe que eu vou te levar para a prisão! Desculpa, seu policial, mas eu não... Não posso fazer isso! Vambora, galera! Eu estou cansado de ser preso injustamente por algo que eu não fiz! Eita, pega, levanta, Homem-Aranha! A gente vai ter que meter a fuga porque a polícia está atrás de nós! Vai, vai, vai! Pega o Aranha Móvel e vambora! Bora, 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 bora! Que a polícia já está aqui, mano! Eita, já está atirando em mim! Ai, pera aí, pera aí! Dá licença, dá licença, dá licença! Aqui eu posso pegar esse caminho aqui e depois virar para cá! E... Uou, 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 uou! Nossa, que doideira foi essa, mano! Nossa, eu consegui cair em pé! Tranquilo, eu acho que agora a gente vai meter a fuga dos policiais! Ufa, finalmente parece que eu despistei os policiais! E agora a gente vai ter que ir atrás daquela mulher Venom e tentar sobreviver àquela bandida! O único problema é que eu não faço a menor ideia de aonde pode estar aquela mulher Venom! Para isso a gente precisaria da ajuda de alguém! Venom, o que você está fazendo aqui no chão? Hã? Homem-Aranha? Não é nada, não é nada grave! É porque eu estou chateado! A minha namorada terminou comigo! Ah, 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 ah! Simplesmente ela matou o Bebê-Aranha e depois matou! Nada mais, nada menos do que o Papai Noel! Calma, ainda pode salvar o seu filho! Aquilo era um clone do Bebê-Aranha! Não era o Bebê-Aranha original! Nós podemos resgatar o seu filho e encontrá-la porque ela está maluca! Tá bom, Venom! Então me ajuda e me fala onde que ela está! Primeiro eu tenho que ver se você é rápido! Vamos fazer o seguinte! Eu vou apostar uma corrida com você! Se você vencer, eu falo a localização da mulher, Venom! Fechado então! Vambora! Já vou pegar... Olha, os carros já estão preparados! Eu vou no vermelho e você vai no preto! Bora então, hein, Venom! Vambora! Uhul! Eita, pegou! O Venom está vindo por conta, galera! Eita, pegou! Eu vou vencer, Venom! Vambora! Eita, bati! Que não interessa, velho! Vambora, 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 vambora! Vambora! Vambora, vambora que eu estou por conta! Eita, o Venom está na minha cola já, velho! Pera aí, pera aí, pera aí! Nossa senhora! Parece que a corrida... A corrida, galera, vai ser até ali na frente! Então a gente já está quase vencendo! E o Venom está ficando para trás! Ele bateu lá atrás, mano! Vambora! Vamos ganhar essa parada, mano! Uou! Aqui! Eita, piga! Ihul! Estou chegando no pia! Estou chegando no pia! Iri-há! Pera aí! Uou! Vencemos a corrida, galera! A corrida era até aqui no pia! E agora o Venom vai ter que me falar a localização da mulher Venom! E, nossa, ele estava muito longe! Bora, Venoninho! Bora, maluco! Vai me atropelar não, né, doidão? Droga! Eu perdi a corrida! Mas tudo bem, Homem-Aranha! Você venceu! A localização da mulher Venom é nada mais, nada menos do que dentro do esgoto de Los Santos! Tá bom! Então a gente vai precisar ir até o esgoto! Venom, eu vou usar o carro que você me emprestou aqui, mano! Vamos lá, galera! Porque lá a gente vai ter que encontrar ela! Eu adoro! Oi, bebê-aranha! Você sabe que eu posso te engolir a hora que eu quiser! Olhos! Pobões! Pobões, crianças! Tantas delícias em tão pouco tempo! Venoninho Extreme te aguarda! Mano, só pode ser aqui dentro, aonde a filha da mãe deve estar, mano! Mas a gente vai ter que tomar muito cuidado e ir na espreita, porque isso pode ser perigoso pra gente! Ó, já tô vendo alguma pessoa ali na frente, galera! E se for a mulher Venom, a gente vai ter que tentar sobreviver a ela! Não vai ter jeito! Eu vou ter que enfrentar os meus problemas! E peraí! É o meu filho ali, galera! O bebê-aranha já tá ali pra gente salvar ele! Meu Deus, ela tá vindo com uma arma! Mão pro ato, você tá presa! Nossa! Ela aguenta muita bala, filho! Que isso? Toma! Não! Meu Deus! Caraca, galera! Nunca imaginei que seria o Homem-Aranha metendo bala na mulher Venom! Peraí! É melhor... Eu vou atrair ela aqui pra fora, pra gente poder usar os nossos superpoderes! Larga essa arma, mulher! Venom! Toma! Toma aqui! Oxi! Ela já caiu! Mas tem os capangas dela aqui ainda, mano! Toma aqui! Nossa, eles estão todos corrompidos pelo Venom, galera! Pelo simbionte do Venom! Toma! Nossa, mãe! Beleza, galera! Foi bem mais fácil do que eu pensava! Com um chute, eu derrotei essa fracote aqui, que matou o Papai Noel e o meu filho! Mas ainda bem que era clone, galera! E a gente conseguiu salvar o meu filho! Papai! Obrigado, papai! Ela tinha tirado o meu DNA e fez o outro parecido comigo! Ah, filho, pois é! O outro não teve o mesmo destino que você! Mas, peraí, você viu o Papai Noel? Não, não, não! Eu tô aqui, querido! Nossa, graças a Deus, pessoal! Conseguimos salvar o Papai Noel e o Bebê-Aranha! Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela aqui agora! Onde a gente tenta sobreviver... Onde a gente tenta sobreviver a Patrulha Canina do Mal! Um beijo, um queijo! Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho